Alô amigo fã de esportes, pra você ligado conosco nos canais ESPN, seja bem-vindo ao Barradão, casa do Vitória, que recebe a equipe do Corinthians, uma das partidas que movimentam a segunda rodada do Grupo B do Brasileirão Sub-20, que você ligado conosco acompanha nos canais ESPN. Pelo Grupo D, o Bahia venceu a equipe do esporte pelo placar de 2 a 1. Aqui autoriza o John Herbert, a bola está rolando pra você ligado conosco nos canais ESPN, futebol pra você seguir, curtir e compartilhar, você torcedor do Vitória, vem com a gente, você torcedor do Corinthians. Se redimindo ali da saída de bola errada minutos atrás. Escanteio, Aleph pra colocar pra boca do gol! Gol do Vitória! Borges subiu, meteu a cabeça, ganhou do zagueiro do Corinthians, coloca a bola pra Zedes e comemora o torcedor do Vitória. Borges, abre o marcador, você vê como ele parte aqui de trás, aquela blindagem, sobe e mete a cabeça, tava adiantado ali o Zé Guilherme, aquela história né, você vai sair ou sai pra cortar o cruzamento ou fica bem posicionado. A bola cobriu o goleiro do Corinthians, vai pras redes, o Borges sai, manda um beijinho pra Dona Vanessa, manda um beijinho pra família, manda um beijinho pra todo mundo. 1 a 0 pro Vitória. E com o coraçãozinho né, que é mais gostoso né. Agora em relação ao gol, o time do Corinthians marca a zona. Vai com volta pra ajudar na marcação, Aleph. Vai pra cima do Júnior, toma o cruzamento, subiu, meteu a cabeça, Nixon. Vai, vai, te amo. Do Vitória, do Nixon. Com que facilidade, o Vitória ultrapassa, chega na linha de fundo. Olha o que faz o Aleph, dá tempo pra levantar a cabeça, mete a bola na cabeça do Nixon, quem é que acompanha? Cadê o meio campo do Corinthians pra ajudar na marcação? Contra a qualidade, o Vitória amplia o marcador, 2 a 0 pro Vitória, só dá a vitória no barradão no começo da partida. Nixon pra marcar o segundo gol do rubro negro baiano. Aí o Corinthians com dificuldades, a qualidade do Vitória né, você tem dois jogadores pelos lados do campo, o Aleph e o Euler, são jogadores que passam bastante. Nixon tenta a jogada pela direita. Aleph e David, cruzamento pra boca, o gol, Nixon! Gol! Gol do Vitória! Nixon! Nixon faz mais um, a torcida comemora, aumenta o marcador para o rubro negro baiano. Olha como chega pela direita, de novo. David, com liberdade, coloca a bola pro Nixon, se enfia entre os zagueiros e executa o goleiro Zé Guilherme. 1, 2, 3 para o Vitória. 0 para o Corinthians. Isso, beija. Pode beijar, Nixon. Um dos destaques dessa base do time sub-20 do Vitória. Mostra o core, mostra o coração pra galera. Põe a bola por baixo. Gabriel Vasconcelos, um bolão por dentro para o primeiro! Gol! Gol do Corinthians! Maicon, num bolão do Gabriel Vasconcelos, na roubada de bola, no lance que nasceu com a roubada de bola do Dalhan, aqui do meio campo. Olha como ele rouba, liga com o Gabriel Vasconcelos, enfiado de bola, líder o Gabriel Vasconcelos. Chega queimando o Maicon, coloca a bola pra Zé, diz. O Corinthians diminui, coloca um tempero novo no jogo. Caracou o bico na bola ali o Maicon. 3 para o Vitória, 1 para o Corinthians. Belíssimo gol do Maicon, jogada do Gabriel, né? O Dalhan e o Maicon resolvendo ali, fazendo essa marcação. O Gabriel saindo da área, abrindo os espaços e o Maicon se projetando no vazio, né? Os jogadores entre aqueles que baixaram, foram baixados do time principal. Chegou o Corinthians, a bola tocada para a boca do gol, tenta o Gabriel Vasconcelos. Luta por ela, na direita, Samuel, cruzamento, tirou o goleiro, voltou, gol do Corinthians! Matheus Vargas, por baixo, enche a cara da bola, depois da defesa do Kaique. Coloca a bola nas redes, Matheus Vargas, marca o segundo gol do Corinthians, reage, vai buscar o empate. O Corinthians tem tempo ainda. Olha como o goleiro rebate pra frente, caído. Matheus Vargas, coloca a bola para as redes, 3 para o Vitória, 2 para o Corinthians, acorda o Corinthians no barradão. O Corinthians acordou, voltou de forma diferente, o time do Vitória muito abaixo, acho que pela facilidade que teve no primeiro tempo. Menosprezou a equipe do Corinthians, as substituições deram certo, o Samuel aí, nós vimos agora o Samuel fazendo esse cruzamento. Matheus Vargas chegando de trás, né? 47 e 30, mais 2 e 30, e o Corinthians continua sem vencer no Brasileirão, sub-20, siga a hashtag SPNT em BR20. Léo Ceará, agita pro pé direito do fundo, cruza por dentro, gol do Gabriel! Mostra o corre, com a hora pra matar o jogo no barradão, quarto gol do Vitória, 4 para o Vitória, 2 para o Corinthians. O Léo Ceará fez tudo certinho agora, meteu entre as pernas do balardim, assistência perfeita pro Gabriel. E o Gabriel mereceu dele, né? Taticamente perfeito, o meio campista do Vitória, coloca a bola para as redes, 4 para o Vitória, 2 para o Corinthians para matar o jogo. Pena que o Léo Ceará só chegou agora no jogo, né? Fez uma belíssima jogada, entregou a bola aí pro Gabriel, que realmente vinha jogando muito bem. Taticamente é um jogador que é muito importante pra determinados jogadores, hein? Olha o Gabriel aí, sai da área o Zé Guilherme, ele via, atira no sistema defensivo do Corinthians. Apita John Herbert. Isso não é homenagem aí, o grande ator saudoso John Herbert, não. Termina o jogo no barradão, 4 para o Vitória, 2 para o Corinthians, Vitória vai a 4 pontos, se junta ao Flamengo na coliderança do Grupo B, e o Corinthians conhece a sua segunda derrota no Brasileirão Sub-20.